Música Isso aí galera, e lá vem os puxadores Música Isso aí, primeiro desafio Música Aí goleiro Música 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 É isso aí Eduardo! Olha, vocês começam a subir lá atrás É isso! É isso aí! E aí, você conseguiu? E aí Lá vem o próximo galo Cuida, cuida Era uma MXF Não deu pra agarrar mesmo eins Cuidados Escolar Uma coisa que já não tem correspondence Vamos lá no poste, olha o poste ali pode tirar uma proteção Ele pegou no meio Ele pegou? Ele pegou Eleita um pouquinho para lá Não Pode ficar ali, só atenta um pouquinho Olha aqui, vai ser difícil Sobe 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 Esse é o Galo Gatilha Gatilha E aí, Mani Olha só Olha a fita Não valeu, não passou Meu Deus Olha a fita Olha a fita Ele olha Olha cá E aí É Mãe 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 E aí Mãe O que é isso? E aí, eu parei que vai Aí, Igorê! Volta, volta bichinho Volta Volta Volta, olha de novo Aí os gorilhas de baqueira Não 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 sei se isso é isso Olha a porta Olha a porta Não gostou de subir mais Vai lá Aí 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 Lavei o Lucas O Lucas é craque Lavei o baqueira Aí bonita Chacai Quem é Chacai? Aligore Ha ha Aí Vem no cê Aí 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 Segura Boa 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 Você tem que pegar o bairro É o bairro? É o bairro Já cai Aí, Vitor Aí Está chorada? Segura, segura! Aí, William! Ai, 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 ai! Côte, William! Ai, não! Vamos embora! Corrida, vamos fora Olha William, olha William O que é William? O que é William? O que é William? Il est construído. On est là Lá vem Lobo do Guará Aí, goleiro! Curida, vamos embora! C'est ça, goleiro! Putz la lana! C'est ça, goleiro! C'est bon, goleiro! Hey, goleiro! Ahí, goleiro! Agora que você gostar é da brincadeira agora Gatilhos Ai Luca